Uma mulher hoje foi flagrada pelo pessoal da SEJU, da Secretaria de Justiça, com apoio dos policiais civis, na cadeia de Ibipurã. Ela foi levar uma panela para o namorado, amigo, amazio, marido, cada hora conta uma versão, né? Só que dentro da panela, tinha nada de comer não. Um monte de tablete assim de maconha. A Jaqueline, de 32 anos, foi detida por policiais civis aqui na cidade de Ibipurã, quando tentava passar para presos uma panela com maconha. Jaqueline, você não sabia disso? Eu não sabia. Eu estava sendo pressionada. E aí, se eu não fazesse isso, eles iam pegar eu. E eu fiquei com medo. Aí, eu vim trazer umas coisas e daí ele ligou para mim e falou que era para mim trazer uma panela, porque eles queriam fazer as coisas para comer. E eu trouxe na inocência. Antes de eu entrar aqui para dentro, eu ainda abri a tampa da panela, não tinha nada dentro, mas eu nunca mexi com isso, eu nunca fiz essas coisas. O cara droga no fundo da panela. O cara no fundo da panela, o filho do cara que fica aqui dentro. Você conhece esse cara aí ou não? Não, não conheço. Como que ele ligou para você, Jaqueline? Foi o William, um que eu conheço já faz há muito tempo. Você teve um relacionamento com esse William? Já, já tive. Dois maridos seus? Não, namorado só. O William te ligou e vocês tiveram esse contato? Tivemos. Aí, ele me pressionou, queria que eu trazesse as coisas, porque senão ele ia atrás de mim. O William te falava isso? Isso. O William não está preso por qual crime? Ele por furto, ele roubou. Ou seja, você traz a droga ou sabe Deus o que aconteceu na rua? Não, porque eles têm muito contato por aí na rua e eu fiquei com medo deles fazerem alguma coisa para mim. Então, você não pensou em chegar aqui e falar com a polícia, Jaqueline? É porque eu não vi, eu só abri a panela, eu só vi dentro da panela, mas não vi, olhei o fundo, eu nunca imaginava, nunca mexi com essas coisas, eu nem gosto disso. Passagem pela polícia você já teve? Não, graças a Deus não. Você está ciente que foi autuada em flagrante ou vai ser autuada pelo crime de tráfico, né? Eu sei, eu vou fazer o que? Eu peço perdão, mas eu não fiz, eu juro por Deus. Infelizmente foi influenciada da pior maneira possível. Foi, eu já fui uma vez, só que eu nunca entrei dentro de uma delegacia, nunca na minha vida, nunca. E agora, o que que passa na cabeça? Ai, eu estou muito ansada, meu coração dói demais. Eu peço perdão a todo mundo, mas eu não fiz porque eu quis. Eu sou bastante emotivo, sou. Quando eu vi essa mulher dando entrevista lá, olhando nos meus olhos e chorando desse jeito, cara, eu quase chorei. Se eu tivesse chorado, eu tinha feito o maior papel de loque da minha vida, viu, de otário. Tinha feito. Porque eu fiquei com dó dessa mulher lá. Fiquei com dó, sério. Cheguei lá para falar com o doutor, eu falei, doutor, essa mulher é uma coitada, cara. Essa mulher é uma coitada, eu estou com dó dela. Ela chorando lá e eu falei, cheguei a ficar com os olhos cheios de lágrimas. E ele fez essa cara aí, Zé. E ele deu risada. O doutor deu risada na minha cara, falou, essa mulher é um converseiro, que a bicha é boa de conversa. Ele até gravou a conversa dela. Deixa eu falar para você, não dá para você acreditar em ninguém mesmo, cara. Rapaz, mais um pouquinho, olha, eu tinha pago a fiança dessa mulher. Tinha falado, olha, vai embora. Eu devo ter cara de otário, meu, não é possível, cara. Eu estou falando sério, cara. Eu fiquei com o olho cheio de água de ver no converseiro dela e ela chorando. Até eu entrar na sala do delegado. Quando eu falei isso para ele, ele já deu risada na minha cara. Não dá para confiar em ninguém mesmo, né? Não dá para confiar em ninguém mesmo, né? Eu tenho certeza.